Cada empresa, cada particular tem uma necessidade diferente, né? Mas a gente tem os consultores preparados lá até para ajudar a entender esse cenário, o que compensa, o que não compensa, né? Se compensa entrar no financiamento, se compensa você ter a posse do veículo, ou se você compensa a terceirização do veículo, né? Bacana, faz a simulação aí de vários cenários para a pessoa poder decidir. Entender o perfil do consumidor, né? É, também, que importante. E apresentar para ele uma solução que atende as necessidades dele, né?